E aí criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode corrigir a sua foto, a cor, a luz e a sombra dela com apenas um clique. Na realidade, existem aqui diversas maneiras de você fazer isso e eu vou te mostrar cinco maneiras de você corrigir a sua foto com apenas um clique ou apenas um botão, de forma automática e bem simples. Legal? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui nessa foto e os principais controles estão justamente aqui nos ajustes. Você vai em imagem, mas ao invés de escolher ajuste, você tem essas opções aqui de tom automático, contraste automático ou cor automática. Então nós vamos testar cada uma delas. Além disso, nós temos outras duas. Uma dentro do menu de níveis e outra dentro do menu de curva. Vamos lá? Então eu vou duplicar a nossa camada diversas vezes aqui, apenas pressionando o CTRL J para você testar todas as opções. Legal? Então a primeira aqui, nós vamos usar o CTRL SHIFT L. O CTRL SHIFT L é justamente o tom automático. Aqui na outra, nós vamos usar o CTRL SHIFT ALT L. Eu estou usando tudo aqui baseado nos atalhos que nós temos de cada um delas aqui. CTRL SHIFT ALT L é o contraste automático. E daí nós temos também o CTRL SHIFT B. SHIFT B, que seria a cor automática. Além disso, nós temos o ajuste de níveis no automático e nós temos também o ajuste de curvas no automático. Curvas no automático. Vamos começar pelo ajuste de curvas no automático. Então basta acessar o menu de curvas, CTRL M, você já abre o painel de curvas. E nesse painel aqui, basta clicar na opção automático. O Photoshop já vai fazer uma leitura de toda a sua imagem e fazer uma correção. Corrigindo automaticamente a cor, o contraste ou os níveis. Se você quiser configurar isso automático, você pode clicar aqui em opções. E aqui você pode escolher qual é a melhor correção que você quer. Eu não vou mexer nisso aqui para a gente testar o automático mesmo, por padrão do Photoshop. Ok. Então aqui nós temos a nossa imagem corrigida pelo curvas automático. Então foi muito simples, só acessar o menu curvas e clicar em automático. Olha só, a foto antes e a foto depois. Agora vamos para o níveis automático. Então para acessar o painel níveis, basta apertar CTRL L e vai abrir esse painel aqui de níveis. E nós vamos clicar aqui em automático. Ok. E pronto. Aqui nós temos o nosso ajuste do níveis. Então aqui a imagem antes e aqui a imagem depois. Nós podemos perceber já de começo que o ajuste de curvas, ele deixou a imagem com mais contraste e com mais brilho do que do ajuste de níveis. Mas lembrando que isso são configurações do automático de cada um desse painel e pode variar um pouco conforme a sua imagem. E aqui vamos testar os nossos atalhos. O CTRL SHIFT B. Então perceba que aqui não corrigiu praticamente nada de contraste e luminosidade, mas somente as cores. Então vamos esconder essa. O CTRL SHIFT ALT L. Então aqui ele também corrigiu um pouco, não tanto as cores, mas principalmente a luz, o contraste aqui. E o nosso CTRL SHIFT L. Aqui ele corrigiu um pouco de cada e ficou esse tom. E aqui nós temos as nossas cinco opções já de resultados. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. Se inscreve no canal e até a próxima.